E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Yara Negrete, cantora e preparadora vocal e a nossa videoaula de hoje é sobre projeção vocal. Bom, o que é isso? Projetar a voz é dar essa presença que a voz precisa em alguns momentos, principalmente quando você acha que ela tá tão pequenininha, a voz não tá tendo o brilho que você gostaria que ela tivesse. Então, a gente vai trabalhar isso. Algumas pessoas chamam de belting, de twang, mas não se preocupe com o nome que está sendo dado, mas sim que você vai conseguir a projeção necessária no momento perfeito da música, tá bom? Isso também ajuda bastante você colocar a sua voz numa região melhor de fala, porque às vezes as pessoas falam numa região tão grave que isso compromete o canto, sabia? Uma hora eu vou gravar uma videoaula falando mais a respeito disso. Mas enfim, vocês sabem onde me encontrar quando tiverem dúvidas, estou nas mídias sociais e você também pode deixar um recadinho, um comentário, não esquece de dar o seu like, não esquece de compartilhar também esse vídeo, de espalhar pra galera que esse canal tem conteúdo gratuito e que tem muita coisa bacana, tá bom? Faço com o maior carinho pra vocês. O nosso exercício, então, vamos falar sobre ele agora. É um exercício que você vai trabalhar praticamente sem articulação. Você vai trabalhar com um leve sorriso, ney, e com esse fonema, ney, 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 ney. Vai acontecer uma vibração no palato duro atrás dos dentes de cima e na língua. Você vai sentir uma leve vibração, isso quer dizer que você está fazendo o exercício da forma correta, tá bom? Nós vamos começar num Dó 2. Os meninos que tiverem a voz mais grave, de repente tem aí um tecladinho, você pode começar um pouco antes. Mas eu estou pegando uma região que vai de médio agudo. É uma média pra homens e mulheres, tá bom? Então, nós vamos começar num Dó 2 e nós vamos até um Dó 3. Sendo que a gente vai fazer tônica, terça, quinta e vamos fazer oitava da tônica, tá bom? E esse exercício deve ser feito com um pouco mais de volume, sim. Ele não é tão, volume tão pequenininho, porque você vai precisar. Não esquece do apoio do diafragma também, correto? Vamos lá pro nosso exercício, então. Eu vou fazer, presta atenção como é e faça comigo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nei, 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 nei Nééééí nééói x6 Nééééé стороны Nééééé Nei, 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 ne Quem quiser pode avançar mais. Gente, eu sou tão pequenininha que eu não consigo o alcance do teclado todo. Eu vou caminhando, eu vou indo, eu tô quase fora do teclado. Mas, enfim, o exercício é dessa forma, você viu, que eu passo pelos registros. Eu vim de peito e fui lá pro registro mais agudinho, pra essa ressonância mais aguda. Só que tá tudo aqui na frente. E é esse som que eu quero. E tanto é que eu terminei falando até um pouquinho mais agudo. Pra você não falar muito agudo e nasal, você tem que articular, gente. A sua voz falada é importantíssimo que seja muito bem articulada pra não ficar assim nasal. Quando você não articula, fica nasal. Se você articular, muda totalmente a sonoridade. Enfim, é isso. Esse foi o nosso exercício de projeção vocal. Pra você ter esse brilho e a voz colocada aqui na frente. Quando você precisa da presença da sua voz muito mais. É assim que a gente joga a voz pra frente. Tá bom? Um beijo pra vocês. Não esquece de dar like. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de deixar o seu comentário. Me fala como você se saiu no exercício. E é claro, fala pra todo mundo que tem live a cada 15 dias, aos sábados. Fica de olho pra saber nas redes sociais quais os dias que eu faço masterclass. Qual o dia que tem avaliação de vídeos com vocês cantando. vídeos novos a cada 15 dias também. Então, fica ligadinho no canal, tá bom? Espalha pra todo mundo que vocês serão todos muito bem-vindos. Um beijo!